E aí gente, beleza? Sou Milton Félix, vou mostrar para vocês aqui em primeira mão, esses captadores aqui ó, da TBTEC, TBTEC Preamps, dá para ver aí direitinho? TBTEC Preamps, certo? E aqui também está instalado o circuito TBTEC PROD, né? Foi um kitzinho completo aí, meu celular não ajuda muito na imagem do celular, olha uma porcaria, mas tudo bem. Ó, baixo está ligado, vou tirar a mão aqui ó, tá ligado, tá bom? Tirei a mão, não tem nenhum ruído, super silencioso. Esses captadores aqui são, sobre dizer, o EMG-45DC, né? São captadores ativos, dentro de cada um tem um prézinho, você ainda ajusta o ganho de cada captador da forma que você quer, por trás dele, né? E esse captador tem uma bobina aqui, outra bobina aqui, como se fosse o EMG-45DC, tá bom? Você que está pensando em comprar um EMG, experimenta esse que vocês vão curtir. Vão curtir pra caramba e o custo-benefício vai ser muito lá, muito mais garantido, tá bom? Então é isso daí. Aqui o baixo está flat, né? Vou botar um pouco de agudo, dá uma equalizada aqui, deixar um pouco mais ignorante, né? Esse aí ó, muito bacana, mais agudo, você quer mais agudo, você põe mais agudo, mais grave. Bom, gente, vou feitar ele aqui agora, feitar ele, né? Qual é,www? Brampão? Tá bom? Vou zerar o cara aqui de novo Tudo no tal, silencioso Zero ruído, zero hammer É isso daí, ó Tá bom, gente? TBTEC Prod Tá bom? Capitadores TBTEC E o circuito TBTEC Prod Já aí, ó Pra vocês aí, ó Tá bom? Chama o Thiago lá Da TBTEC Fala, ó O Bola Bez Ó, o Hamilton Bola Bez indicou Falou que é bom Eu quero comprar Tem um desconto especial aí Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí